Esta cerimónia não tem outro alcance que não seja o de fortalecer estes laços de memória com a sua estima graça e com a sua obra. Aquilo que somos, a ele o devemos, quer pelo acto criador dos próprios grupos e do festival, quer pela mística que ele soube criar nos grupos e também no festival. É certo que ele já morreu há 48 anos, mas não é menos certo que ele continua vivo no nosso coração porque continuamos a tentar cumprir aqueles que foram os seus objetivos. E mesmo com as alterações de formato que tivemos que fazer, fruto das vicissitudes que encontramos ao longo do caminho, fizemos-las sempre sentindo que estávamos a interpretar o seu sentimento e o seu querer. Celestino Graça era um homem tão inteligente e tão culto que sabia adaptar-se às circunstâncias que o envolviam. E, portanto, as alterações de formato do festival que nós temos feito, certamente que ele as teria feito muito antes do que nós o fizemos e melhor do que nós o fizemos. Mas fazemos o melhor possível para honrar e respeitar a sua memória e a sua filha Graça Maria que passou cerca de 4 décadas à frente dos nossos grupos. É um trabalho notável que nós esquecemos e que, por isso, temos que ser sempre gratos por aquilo que nos legaram e que nós tentamos, honestamente, manter.